A BIOSE Vida latente A melhor idade Dona Antônia, aos 81 anos, não dizia sua idade para ninguém. Quando alguém perguntava, ela sempre voltava a contar uma história comprida e demorada. Para fugir do assunto. Olhe, no tempo em que nasci as pessoas não eram registradas nas datas certas, não existiam essas leis de hoje. A criança era registrada por quem queria e quando queria. E meu pai? As pessoas desistiam de ouvir a história repetida e mudavam de assunto. Desde o dia da invasão na casa de José, que não a deixaram participar. Antônia ficou revoltada e resolveu mostrar que idade não era sinal de imprestável. Foi então que começou a proibir as pessoas de chamá-la de velha tonta. Ela tinha nome. E a mudança partiu daí. A primeira providência foi mudar os cabelos. Um choque para a sociedade. Pois, as regras eram sempre seguidas. Mulheres casadas não usavam cabelos compridos e soltos. Mulheres velhas só usavam cabelos curtinhos e sem pintá-los. As viúvas jamais deveriam usar roupas estampadas. E assim por diante. Antônia pintou os cabelos de vermelho. Coisa de mulher que não presta. E para piorar, comprou batom combinando. Terezinha não queria fazer isso. A senhora tem certeza? Seus filhos e netos vão brigar comigo e não vão mais frequentar o meu salão. Sou cliente e exijo ser atendida. Estou pagando. Ai! Seja o que Deus quiser. Não minha filha. Seja o que eu quiser. Assim começaram as mudanças radicais. Antônia mudou o jeito de se vestir. Não queria mais os vestidos pretos. Sem corte e sem graça. Nem chinelos de velha. Começou a usar saias pregadas, blusas modernas e brincos. Parecia ter remoçado. Mas ainda assim era uma figura estranha. Só que seus filhos deviam obediência e de preferência calados. A história não podia ficar pior. Mentira. Podia sim. Antônia arrumou um namorado. Que escândalo. Uma velha. Uma avó. Uma senhora de família. Foi a gota d'água. Ficou claro que a velha tonha caducava. Isso só não ficou claro para José. O vizinho antissocial. Quando soube do assunto, José resolveu tomar providência. Chamou Antônia para uma conversa particular em sua casa. Nossa! Isso foi um auê. O povo esqueceu o assunto do namoro. Só queriam saber da tal visita. Antônia compareceu feliz da vida. Afinal, ia entrar na casa que todos sonhavam em entrar. E nem estava invadindo. Entrava pela porta da frente, como convidada. Quando entrou, ficou chocada. Mas, entendeu perfeitamente o jeito estranho de José. Foi uma tarde agradável. Ela adorou a conversa com José. Ninguém soube o teor da conversa. No dia seguinte, a família ansiosa para saber de tudo, tim-tim por tim-tim, encontrou apenas um bilhete que dizia. Estou fugindo de casa com meu amor. Nem tentem me encontrar porque já avisei as autoridades competentes, que sou maior de idade, lúcida e dona da minha vida. Deixo meu carinho a todos e lamento que sejam tão velhos. Vou viver enquanto posso e não volto. Beijos. Antônia. Do livro Conversas ao pé da cerca Autora Nelly Maria Vieira Todos os direitos reservados para JB Studio Quer saber como colaborar com o canal, dar alguma sugestão, ou patrocinar? É muito simples, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para abiose.vidalatente.gmail.com Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de Abiose, Vida Latente Agradecemos a todos e até o próximo capítulo de